Volte para o Sub-Gente. Diga ao Príncipe Tirano que nunca mais atende contra nós. Conquiste Inaros. Se ele ficar encantado, certamente levará ao seu palácio. O que tanto procura, Sansão? Eu já encontrei, minha mãe. E aquela moça que vim na feira que não saiu mais de meus pensamentos. Vou tomá-la por minha esposa, meu pai. O nome dele eu não sei, mas eu sei que é Hebreu. Hebreu. E Eda está bastante envolvida, Faruque. Não acha que Eda ficaria impressionada com uma luta pelo coração dela? Claro que sim. Assim como meu pai. Mesmo sendo do povo inimigo, seu oponente começa com uma bela vantagem. Ele foi escolhido por ela. Ganhou seu coração. Pois eu vou tomá-lo de volta. Eu vou derrotar esse Hebreu. E vou me casar com sua filha. Se a Eda não for minha, ela não vai ser de mais ninguém. Esse duelo pode ser uma bela oportunidade para o seu Hebreu conquistar a confiança de nosso pai e afastar Faruque de uma vez por todas. Você sabe que não é tão simples assim. Confie em mim. Incentive o seu homem a lutar por você. A derrota de Faruque para o seu Hebreu pode ser a garantia de sua felicidade. Dalila! Eu pensei que eu nunca mais fosse vê-la. Como veio parar em casa? De caravana em caravana. Eu não ficaria naquele lugar para sempre. Sabe da minha mãe? O Rúdio junho enlouqueceu depois que você foi embora, Dalila. Ficou muito mais agressivo com a sua mãe. Todos os dias ouvíamos os gritos dela. Muitos tentavam ajudar, o que só piorava a fúria dele. Estou muito feliz em reencontrá-la. Ficou muito mais agressivo com a sua mãe. Põe-la. Põe-la. Sua loucura, Dalila. Não destrua sua vida por causa de um homem... Por um homem que já me destruiu. Que acabou com todos os sonhos que eu tinha e que agora desconta a sua loucura na minha mãe. Você não vê, Mira? Que essa é a minha chance de acabar com tudo isso? Me ajuda. Eu preciso entrar naquele lugar. É o lugar onde eu vivo, Dalila. Faça o que for preciso para o príncipe te aceitar no palácio. Tem tantas mulheres lá. Não, não. Tem tantas mulheres lá. Você vai ter que compensar todo o tempo que eu fiquei aqui esperando. Thaís, ao fundo. Eu quero que Dalila ocupe o centro. Ela não está no palácio, Hannah. Como não está? E quando saiu? Ainda aconselhei falar com você. Pedi permissão para sair. Mas foi totalmente ignorada. Quem ela pensa que ia desobedecer dessa maneira? Só porque o príncipe Nários a chamou na primeira noite, já está se sentindo a princesa. Pois ela saberá o valor que tem aqui dentro. Dalila. 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 Que os deuses filhos te castiguem. Por todo o mal que fez em vida. Eu não esperava que meu pai fosse agir dessa maneira. Como pode concordar com essas loucuras que o Faruque inventou e trazer a guerra para dentro da nossa casa? Não se preocupe antes do tempo. Depois o seu pai sabe muito bem o que é melhor para você, viu? Eu garanto que me casar com o Faruque não é o melhor para mim. Você mal conhece o Sansão. Não diga o nome dele, ama. Não contei a ninguém. Não quero que ninguém saiba até que ele venha até aqui. Desculpa. Se conheço o Faruque, tenho certeza de que ele iria atrás de todos os homens do mesmo nome até encontrá-lo. Como ouve? Vocês acertaram todo esse tempo sem a minha permissão. Desculpe, Hannah. Eu pensei em voltar logo, mas eu tive um imprevisto na feira dos... E essa mulher quem é? O que faz aqui? É uma amiga que eu reencontrei em casa. Guarda! Expulsa essa mulher, ela invadiu o palácio. Não, que isso, não faça isso. Danila, Danila, não se preocupe comigo. Hannah, por favor, reconsidere. Eu não queria desobedecê-la. A Mira, ela pode ser... Acompanhe, eu serei expulsa como a sua amiga. Atenção, atenção. Peço atenção de todos. Como havia prometido, aqui está ela. Danila, dêem as boas-vindas a Danila. Danila! Tenho certeza que tornará a noite desses homens inesquecível. Onde estão as outras mulheres? Quero que você sirva todos os nossos convidados. Eu fui para a Ana, por favor. A ordem, Danila. Sihalos! Oi! Dato! Desculpa. Sansão? Você não conhece? Ai, minha pele está doendo. Não tem ferimento nenhum, deve ter sido a queda. Me ajude a levantar. Como sabe o meu nome? Logo saberá. Mas eu não moro longe daqui, sinto dores. Você puder me ajudar? Claro, claro. Pra onde? Pra lá, pra lá. Pra lá. Pra lá. O que é isso? Senhor! Senhor! Desculpe interromper, mas ele chegou. Ele está aí. Tenha calma, mulher. Quem chegou? O Hebreu, minha irmã. E posso garantir que ele é um homem muito gentil. Obrigada. Você está bem, Dalila? Porque eu não estaria. Posso fazer algo por você? Não. Mas o príncipe Naro certamente pode. A plena Jana pode permitir uma aproximação com ele. Não está pensando em fazer queixas, tá? E o príncipe não deve saber o que acontece dentro do seu palácio? Mas aqui é a Hanakimanda e ninguém tem coragem de desafiá-la. Você deve saber o porquê. É ele, pai. O homem de quem falei é Sansão. Então, esse é seu nome? Sansão? Desculpe pela forma como entrei em sua casa. Mas a menina disse que sentia dores e eu... Não leve minha irmã tão a sério. Logo perceberá que ela gosta de chamar a atenção. O importante é que veio até aqui. Ieda, providencia algo para o nosso convidado comer? Precisamos ter uma conversa de homem para homem. Ieda! Não, 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 não. Eu fiz perder a hora. Sabe que eu tenho meus afazeres. Não é o que você está fazendo, Hanak? Acha que é por isso que eu me deito com você depois de tanto tempo? Claro que não. Sei que o faz por amor. Você me diverte, Hanak. É por isso que eu ainda me deito com você. Aliás... Fiquei sabendo da chegada das novas cortesãs e ouvi comentários sobre uma delas. Disseram que é muito bonita. Pelo que sei, Dalila é seu nome. Não decorei o nome de todas ainda. Se os homens não esquecem e as mulheres fingem que não sabem... É sinal que tenho que conhecê-la. Agora vai embora. Não tenho mais o que fazer. Meu amor. É apenas um de nossos deuses. Podemos vê-lo, tocá-lo. Metade homem, metade peixe? Devemos muito ao mar. Mas não foi para o seu povo que o mar se abriu. Como podem acreditar em algo tão primitivo? Apenas um deus sem formas, invisível? Aos seus olhos de estrangeiro? Podemos senti-lo com muito mais força e calor... Do que uma imagem dura e fria. Ofende a minha crença dentro de minha própria casa... E veio tomar minha filha por esposa? Onde estão seus pais? Eles não puderam vir. Se estão vivos e não vieram... É porque também não concordo com essa loucura. Sejamos práticos e diretos, Sansão. O que você quer para desistir da minha filha? Se não voltou até agora... É porque está mesmo determinado. Você está arrependida de não ter ido com ele, não é? De não ter me despedido. De não ter abençoado a sua decisão. Mas eu não entendo, Manoel. Eu não entendo. Eu não consigo entender. Não entenda-se lá. Confie. Se Deus guiou o nosso filho para lá... Deve haver algum motivo. Não sabemos como o pai da filisteia reagirá. Era com bons olhos essa união. E se Sansão estiver certo? Se esse casamento for o caminho para a paz? Não. Não, não, não. A paz de Sansão é aqui com o nosso povo. Não é com os filisteus que ele encontrará o amor... E muito menos a paz. É sobre Eda? Precisa ver a felicidade onde ela está. E por quê? Porque meu pai está, nesse momento, conversando com o noivo dela. E se você está aqui, só pode ser o Hebreu por quem ela suspira tanto. É verdade isso. A gente está lá agora. Esperando por você. Eu não quero o seu dinheiro. Eu não temo enfrentar nenhum pretendente. Mas eu acho ofensivo para Eda que a espada determine o seu futuro. O soldado de quem lhe falei. O pretendente de Eda. O pai. Você. Você. Esqueça o que eu disse sobre o duelo. Terei muito gosto em lutar por sua filha. Estava mesmo precisando de roupas lágrimas de festa. Hoje vai continuar precisando. Esses tecidos são para as mulheres que acabaram de chegar. Onde está a Dalila? Não me diga que ela saiu de novo. Ana. Ela está no palácio. Posso chamá-la se quiser. Não. Eu mesma vou atrás dela. Está muito solícita com Dalila, Ione. O que foi estar com pena dela? Da noite para o dia se tornaram melhores amigas? Deixe em paz, Thais. Não terá minha complicidade. Vocês já se conheciam? Pergunte ao soldado. As tranças. Isso é um erro, Simas. É um erro colocar esse hebreu dentro da sua casa. Já está admitindo a derrota? Eu não tenho medo de você. E você vai ver o que eu sou capaz de fazer pela mulher que eu amo. Volte amanhã cedo, Farouk. Então, faremos o duelo. Ele não virá. Veremos. Isso é um erro. Não vai. É um erro. Não vai. Não vai. Não vai. É um erro, Market 안�我們. Não vai. Não podia ser ele. Não podia ser aquele maldito hebreu. Vai desistir? Não sabe que não. Eu amo a Ieda. E ela vai ser a minha mulher. Parecia que a Júlia sabia que era ele. Mas não tinha como. Por isso eu prefiro as meretrizes. Família dá muito trabalho. E na hora que o Silas o acordeu, ele entra da sua própria casa. Mas isso não pode ficar assim. Tem que garantir a vitória sobre Sansão. De qualquer maneira. Eu até já seco. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Mas o que significa isso? Quem ordenou que essa mulher entrasse aqui novamente? O nome dessa mulher é Mira. E foi o príncipe Nárus quem permitiu que eu fosse buscá-la. Ela viverá conosco. Quando a espada ferir seu oponente, o veneno agirá e ele perderá os sentidos. Entendeu? Esse homem não é simplesmente mais forte. Ele é muito mais forte. Se feri-lo fosse fácil, eu não estaria aqui. Basta um golpe, senhor. Um único contato com a pele do inimigo para que ele fique vulnerável e seja rapidamente dominado. Também despertou cedo? Quem disse que eu consegui dormir? Foi uma noite longa e sem paz. E sabemos que também o dia será assim. Apenas eu estou animado para o grande acontecimento de hoje? Não é uma festa, Judy. É uma luta. Pela felicidade da minha irmã. Claro. Para, Sansão. É perigoso. Alguém pode ver. Não se preocupe, Ida. Logo todos se acostumarão. Você será minha esposa. E se eu quiser, posso levá-la daqui agora mesmo. O que você está fazendo? Eu ajudei a sua irmã. Posso ajudá-la também? Seus pés não doem? Não. Eu me sinto muito bem nos braços do homem que vai ser meu marido. Você está perdendo o juízo. O que está acontecendo? Ai, meus pés doem. Amo, amor. Aná. Aná. Não podemos negar que Dalíli é corajosa. É abusada. Abusada, isso sim. Quem ela pensa que é para passar por cima da minha autoridade e trazer outra mulher para dentro do palácio? Se o príncipe Nárus permitiu. Ela não devia ter ido ao príncipe sem a minha permissão. Mas ela não me conhece. Ela não sabe do que eu sou capaz. Sabe, sim. Você mostrou a ela, Ramá. Mas ela não tem medo de você. Acha que vamos procurar? Quem? Os soldados. Você descobre o que houve? Houve justiça, Mira. Ninguém vai me punir por isso. Já basta o quanto aquele homem me assombrou em vida. Vou permitir que eu faça depois de morto. O que é que os homens tanto veem, Naminha? Minha irmã, convenhamos que é exagerada essa disputa pelo coração dela. Não queria que tomasse essa proporção. Será que Sansão desistiu? Antes ele nem tivesse aparecido. Desculpe fazê-lo passar por isso. Cuidado. Vai se arrepender de ter atravessado o meu caminho, hebreu. Sansão. Quando a espada ferir seu oponente, o veneno agirá e ele perderá os sentidos. O que foi, Sansão? O que houve? Seu tempo acabou Não vai embora, o seu lugar vem aqui Ali é da saranha, minha chupesa Levanta! 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 Vamos! O que foi, Sansão? O Deus invisível não entra em casa de Filisteu? Vamos! Será que foram os nossos deuses que impediram sua entrada? Levanta! 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 Não é ruim, isso? Nunca mais fale do meu Deus. Dois os dois. Basta a Sansão! Já basta de sangue em minha terra. É com Sansão que Ieda irá se casar. Ah, 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 ah. Ah, não, eu tenho mais o que fazer do que resolver intrigas de cortesança. Eu vim pro lado, o comandante me expulsou e eu ouvi claramente como o Danilo falou aqui. Se fosse quem tiver que expulsar, como sempre fez, tem autoridade pra isso. Fale, por que precisa de mim agora? Porque ela é diferente. Ela seduziu o príncipe Nados a ponto de ele permitir que ela trouxesse uma amiga para o palácio. Mesmo contra a minha vontade. Tá explicada a tua irritação. Teria que arrumar uma nova mulher. Pra ser chefe das cortesãs. Já fez melhor seu trabalho, Ana. Pois eu lhe digo mesmo, comandante. Em ouro dos tempos, você não permitiria que a vida do príncipe corresse risco? E se elas são mesmo criminosas, já conseguiram se estalar sem nenhuma dificuldade. E Danilo está cada vez mais próxima do soberano. Ah, vai embora daqui. Tem mais o que fazer. Não é o que fazer. Amém. Esse mel tem gosto de traição. Não diga isso, Zilá. O mel é doce. Como os beijos da minha futura esposa. E como o amor de mãe deveria ser. Vê que já foi longe demais, Sansão. Como se não bastasse casar com uma filisteia e agora também quer viver com eles? Traga essa moça pra viver aqui conosco. A moça tem família, Zilá. Sansão será agora a sua família. Aqui é o lugar dele. E ele tem um compromisso com o nosso povo. Eu nunca me curvei diante dos ídolos deles. Nunca bebi vinho. Nunca passei a navalha em meus cabelos. Eu confio e acredito no meu compromisso, no meu voto. Mas também sou fiel aos meus sentimentos. Pois os seus sentimentos irão traí-lo. Como ela, a sua esposa filisteia também irá traí-lo. Mulher. Eu não posso concordar com isso, Manoá. Não é pela minha vontade. Mas isso é contra as ordens de Deus. Olha pra ele, Manoá. Essas feridas. Parece que lutou. Essa é a paz que você procura. Pois parece que voltou de uma guerra. Devia ter vindo. Pois devia ter casas, São. A mulher que me ama está me esperando. Esse amor não é verdadeiro. E essa união por si só já é uma desgraça. Vocês não vão? Eu sinto muito, meu filho. Sansão. Sansão! 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 Eu nem acreditei quando me falaram que você tinha voltado. É, mas já estou de partida novamente. Por quê? O que aconteceu? O amor, Samara. O amor aconteceu e estão querendo transformar isso em algo ruim. Eu não vou aceitar. Não tem a pressa, Sansão. O amor é paciente. Ele espera por você o tempo que for necessário. Deve amar o nosso Deus acima de tudo. É ele que me guia. Eu não quero fazer isso agora, Vimeira. De nada vai adiantar ficar na cama prática. Também estou nervosa. Eu preciso me ocupar. Não acha estranha que aquela mulher não nos incomoda mais? Sua dificuldade é pouco. Fique atenta com a Ramana. E você não se mexe. Não se mexa. Ainda não fomos apresentados. Preferi não contar com o acaso. Meu nome é Abas. Sou comandante do exército filisteu. Não tem que se assustar. Hebreus e criminosos é que devem temer a minha presença. É esse filisteia? Cometeu algum crime? O que diz a sua intuição? Que por motivos de segurança deve me acompanhar imediatamente. E onde fica o seu aposento? Não é a resposta que esperava? Confesso que não. E poucos conseguem me surpreender. Definitivamente estou entre essa minoria. E posso surpreendê-lo muito mais. Vamos para a minha sala imediatamente. Dalila. O príncipe Nara já mandou lhe chamar. Vamos, meu senhor. Com licença, comandante. Seja bem-vinda, Dalila. 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 Eu não vi isto, estou mesmo sozinha. Mas eu vou descobrir o que ela esconde. Eu também.